Olha só gente, olha essa chuva gente, é chuva de vento gente, é uma tempestade gente que começou aqui, pessoal vocês não sabem, tá vendo essa árvore como é que tá balançando, essa árvore balançou tanto, tanto, tanto gente, eu comecei e falei, mãe entra, minha mãe tava lá fora pendurando roupa e a árvore começou a balançar gente, a árvore lá da rua, gente vocês, se vocês voou tanta folha né mãe, minha mãe pegou uma folha gente enorme, ih, até me afastei um pouco gente, porque começou cara, parece que começou a provejar, deu um clarão aqui, pois é, relampiar. Olha só gente, aí tão ouvindo? A gente nunca imaginou que iria, a gente talvez até pensou, iria chover, 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 mas não assim desse jeito igual tá sendo agora, eu sei que caiu, acho que caiu umas telhas aqui também, aqui na rua, deu um barulhão que eu falei, mãe entra, falei mãe entra, pelo amor de Deus. Pegando fogo numa casa, pegando fogo numa casa, Deus me livre, olha gente, a chuvinha é muito boa, mas, tempestade assim ninguém gosta né, quando começa a balançar as coisas, você já fica assim meio apreensivo, ai Deus me livre. Porque vem, vem, vem os, vem as, as, os estrondos né gente. A gente pensa logo, ah, vou a telha, vou a isso, vou a aquilo, Deus me livre. É, a gente tem que manter a calma né, confiar em Deus, mas de repente você tá, tudo que é, de repente começa a ventar, ventar, ventar. Ai gente, agora parece que tá apertando mais, tá pingando, mas tá, não tô de longe. Eita, gente, eu vou ficando por aqui, vou ficando por aqui, senão vai ficar puxado pra mim. Olha só gente, olha o que a chuva fez. Minha mãe tá aqui no quintal varrendo as folhas, gente, a chuva veio. E não é nada. Pois é gente, não é nada. E olha a tira do vizinho que caiu. Pois é, foi a tira do vizinho, gente, que caiu ali na rua. Pode mostrar. Abre aí mãe, o portão pra mostrar, olha só gente. Olha a rua. Olha como é que tá a rua. Tá vendo pessoal? Cheio de folha. Ainda tá chovendo, tá chovendo. Fininho. Olha gente, uma folha agarrada ali, ó, nos fios. Meu Deus. A tempestade aqui deixou mais as folhas mesmo, gente. Olha só, olha como é que tá a rua, gente. A telha caiu ali. Não dá pra mostrar muito, gente, senão vai molhar o celular. Aí não dá. Mais... Ai, ai gente, agora minha mãe vai varrer essas folhas aqui. Essas folhas aí, mãe, você não vai varrer também? Não, eu vou juntar aqui, depois tem que pegar e botar no lixo, né? Pois é. Aí já saco de lixo. Não posso sair um pouco. Ela vai juntar... Vai botar no saco, gente. Ai, ai. Parece que tá vindo até o sol. Mas acho que é impressão. Olha só. Olhem só, pessoal. Quero mostrar pra vocês esses pãezinhos. Pãezinhos. Olha, gente. Quem aí vai? Minha amiga Raquel já falou que ama. Ela falou que ama muito tudo isso. Gente, pãezinhos de bacon que minha mãe fez. Gente, nesse pão... Bacon, cebola e alho fritinho, gente. Gente, vocês devem imaginar, né? Que delícia que tá esse pãozinho. Olha só, gente. Esse aqui, gente, também acho que é de bacon. E tem uns lá no forno. Vou mostrar pra vocês também quantos pãezinhos minha mãe fez. Bem, gente. O que acontece, né? Aqui em casa... Minha mãe tá rindo. Olha só, gente. Olha ali no rec. Gente, não reparem a bagunça. Vê ela aqui, gente. Vê ela acular também. Gente, estamos sem luz. Depois, né? Depois de tudo, da chuva. Depois de tudo que aconteceu ainda, estamos sem luz, gente. Mas mesmo... Eu quero dizer pra vocês que mesmo sem luz, isso não impede que a gente coma, né, gente? Por isso que minha mãe, mesmo sem luz, ela preparou. Ela mesma que fez, gente. Ela fez a massa, fez tudo. Esses pãezinhos de bacon. Gente, a Luísa, minha irmã, tá ali dormindo, gente. A gente abriu. A gente abriu tudo aqui, ó. Porque hoje nós vamos dormir, gente, aqui. Na sala que é mais fresco. Mais fresquinho. Né? Então... Estamos aqui agora. Eu vou comer esse pãozinho de bacon. Eu vou mostrar pra vocês o restante dos pãezinhos. Olha só, gente. Agora que eu tô vendo... Porque quando eu vim aqui... Né? Porque tava escura. Eu não percebi. Mas... Eu não sei se também começou agora. Mas vocês podem ver, ó. Que a goiabada tá saindo pra fora. Minha mãe falou pra mim... Maiara, não come. Não come agora. Eu falei... Por quê, mãe? Ela falou porque... Eu fui comer um e queimou. Porque goiabada quente queima, né, gente? Então... Aqui tá os pãezinhos doce. E aqui, gente, tá o restante dos pãezinhos de bacon. Pois é. E aí, gente? Vocês estão servidos? Olha, gente. A velazinha aqui em cima do fogão. Pois é, gente. A gente tá sem luz. Mas não é porque estamos sem luz, né? Que a gente vai ficar... A gente vai ficar desanimado e borocochou. Não, gente. Não. É... Vamos é comer. Ai, ai, gente. É... Eu espero que daqui a pouco eu já mostre pra vocês que a luz chegou. Tá bom, gente? Um beijo aí pra vocês. E me falem aí se vocês também gostam dessas delícias. Eu gosto de ficar muito bom. Tá bom? Oi? O povo gosta de ficar no escuro. Vocês gostam de ficar no escuro, gente? Minha mãe tá perguntando. Quem aí gosta de ficar no escuro? Ai. A gente não é zumbi pra ficar no escuro. Bebendo as cavernas. Deus me livre. Ai, ai, gente. Comenta aí, gente. Beijo. Chegou. Chegou, gente. Só vim aqui pra avisar vocês que a luz chegou. A luz chegou, gente. Graças a Deus. Chegou. Acho que deve ter umas... Deve ter uma hora já. Que chegou. Eu queria até mostrar pra vocês, gente, a luz aqui do teto, que eu tô aqui na varanda. Aqui é a luz natural, né? Como sempre. A luz natural. E aqui é a luz. Né, gente? Eu sei que a luz chegou. É... A noite, gente, não foi fácil. Não foi fácil dormir sem luz, porque a gente tá acostumada a dormir com ventilador. E vocês sabem, né? Vocês que tem o costume de dormir com ventilador, ar-condicionado ligado. Vocês sabem o quanto que é difícil você... Você... Ficar sem, né? Difícil é muito chato. Só de falar, gente, já tá me dando sono, gente. Foi assim. E depois, né? A gente lanchou e tal. Comemos esses pãezinhos deliciosos. A gente foi dormir. A gente foi dormir cedo, porque sem internet. Sem nada. Não tinha televisão. Não tinha internet. O que a gente ia fazer dormir. Mas uma lição, gente, que a gente tirou disso, que minha mãe tava até falando. A gente tirou uma lição de que... Assim, a internet, hoje em dia, ela é essencial pras nossas vidas, né? Sem internet, não se vive, né? Mas, assim... Não se vive. Não que a gente vai... Ai, meu Deus. Tô sem internet. Ai, não. Porque a gente não vive mesmo é sem Deus, né, gente? Porque, assim... A internet, você precisa de... Pra fazer uma ligação. Pra você ver... Se você trabalha com a internet, né? Como eu. Ontem eu não pude colocar vídeo. Eu ia colocar vídeo ontem, mas não deu. Porque deu esse problema todo da luz. Enfim. Mas, assim... O que eu pude tirar de baunista... Porque hoje eu tava sentada aqui no sofá... Aí, eu olhando, assim, pro céu, aqui nos fios, né? Eu vi uma rolinha cantando. Aí, eu falei... Ai, mãe, que lindo. Um passarinho cantando. Aí, minha mãe falou... Pois é. Isso é pra gente ver... Né? Porque tanta coisa, tanta correria. Ai, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E, às vezes, a gente não para pra prestar atenção. A gente não para pra perceber as coisas boas. As coisas puras. Como um passarinho cantando. Como a natureza. Né, pessoal? Então, a gente... A internet é importante, sim. Mas, você ficar com a sua família. Você... Apreciar a natureza. Isso também são coisas que... Coisas que não tem preço, né? São coisas também importantíssimas. Mais importantes do que a gente pensa, né? Então, eu sei que, graças a Deus, a luz voltou. A noite não foi fácil. Porque... Ai, gente. Estava tudo indo bem. Até que começou os mosquitinhos a atacar. Eu gosto muito de apreciar a natureza. Mas, menos os mosquitinhos, gente. Gente, eu fui mordida praticamente a noite toda. Pelos mosquitinhos. Ainda estou com sono. Como vocês podem ver, eu comecei a bocejar agora. Os mosquitinhos, gente. Ai. Os mosquitinhos e o calor. Porque começou bem. Mas, depois... Era assim. Olha só. Eu, tapada... Era assim. Eu, descoberta... Me refrescava. Mas, aí, os mosquitinhos começavam a me morder. Aí, eu ia, me tapava. Me tapava. Vinha o calor. E, mesmo assim, os mosquitos que entravam debaixo do lençol e me mordiam. Aí, ficava zunindo do meu ouvido. Ai, gente. Ai. Ai, que horror. E, eu torcendo ali, meu Deus. Meu Deus. Tomara que a noite passe logo pra luz chegar. E, graças a Deus. Depois, eu consegui dormir. De repente, eu consegui dormir. Mas, mesmo assim, não foi fácil, não, gente. Depois, a Luís acordou querendo ver televisão. Aí, que complicou. Mas, graças a Deus, a luz voltou. Tô aqui com sono. Agora, eu só vou poder dormir à noite, né? Porque a luz chegou e um monte de coisa pra fazer. Eu sei que aquele rec que eu mostrei pra vocês, o home... Tô olhando o tempo, gente. Pra não passar muito. Aquele home que eu limpei semana passada, retrasado, eu limpei de novo. Eu falei que essa mesma coisa, antes da luz chegar, que eu tenho um monte de coisa pra fazer. Que eu sei que quando a luz chegar, vai surgir um monte de coisa pra fazer. Eu vou limpar o home. Limpei de novo, que tava com poeira. Tirei as coisas de cima, limpei tudo de novo. E tá limpo. Eu sei que foi isso. Não foi fácil, né? Mas, a gente sobreviveu. Minha mãe falou. Pois é, nem tu der melzinho na chupeta. Pois é. Foi. Mas, não é a primeira vez que acontece isso com a gente. Mas, tava tudo tranquilo. Aí, de repente, aconteceu isso. Bem. E a chuva também passou. A chuva passou, né? Eu sei que, acho que aqui no vizinho que caiu a telha. Eu vi eles ontem carregando as telhas, colocando pra dentro. Acho que é a casa deles. Não sei se... Já. Minha mãe falou que eu acho que a vizinha colocou a telha pra fora, pra vender. Uma coisa assim. Mas, eu sei que, graças a Deus, ficou tudo bem. Eu acho que não teve ninguém ferido, nada não. Só foi mesmo uma... As telhas mesmo que voaram. Graças a Deus. Não teve ninguém ferido, né? Nem machucado. E é isso, gente. Esse foi meu vídeo. Tá bom? Manda um beijo aí. Pra todos vocês. Eu agradeço aí os novos inscritos. Agradeço aos novos inscritos que estão chegando. Agradeço mesmo, tá bom? Aí a todos vocês. Tá bom? Que Deus abençoe. Sejam bem-vindos ao canal Diamante. Muito prazer. Meu nome é Mayara. E é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu like. Se inscreve no meu canal. Compartilhe com seus amigos. E eu peço perdão a vocês. Porque a minha... Peço perdão a vocês pela minha cara de sono. Tá bom, gente? Que eu tô um pouco com sono. Mais... Procureiro e tal. Mas, tudo bem, gente. Eu peço perdão aí a vocês. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.